Depois de que você tenha descargado o que é a VM, tem que descargar o que é a Imaginisso, que vai ser mesmo o sistema operacional para poder trabalhar com as ferramentas de segurança informática e mesmo para fazer estes níveis, tá bom? Então você se inscreve aqui, imagina isso, Parrot Security, não importa a que versão você tenha sobre o sistema, mas sim que você tenha descargado o sistema operacional. Então você tem várias distros sobre Parrot Security, tem a Home Edition, tem a Security Edition e tem outras mais, sim? Se você descargar a Security Edition, tem muitas mais ferramentas para você trabalhar com a segurança informática. A Home Edition tem as ferramentas justas para trabalhar com isto. E depois, se você quer trabalhar com outra ferramenta, pode descarregar mesmo dentro do sistema. Então, clique em Get Home Edition e vai te levar em outra página que você pode descarregar agora sim o que é o sistema. A Imaginisso, Downloads ou Get Torrent, como você quer, se tem aplicativo Torrent, pode descargar o Torrent, sim? Então, quando você clicar aqui no botão, vai descargar o que é a .iso. Não é ejecutável, senão o que é a .iso. Quando descargar tudo isso, são mais ou menos 2 GB, vamos trabalhar com a .dm, que acho que você já tenha instalado no seu sistema operacional.